Oi pessoal, meu nome é Mércia e eu sou de Fortaleza e eu queria dizer pra vocês da gratidão que eu tô tendo por esse curso, a arte do crochê. Eu era crocheteira iniciante, assim, só de YouTube, não sabia muitos pontos, não sabia ler gráficos, não sabia ler receitas e depois que entrou a pandemia, eu fiquei pensando na possibilidade de ganhar um dinheiro extra, né, já que eu estava em casa, em home office, com um pouco mais de tempo. Foi quando eu descobri o curso Arte do Crochê e ele me surpreendeu de todas as formas. Primeiro, porque é uma plataforma que eu já conhecia, né, eles oferecem curso numa plataforma que eu já conhecia. Também tem dois bônus, que pra mim foi, assim, o diferencial dos outros cursos que eu pesquisei, né. O primeiro bônus é mais de 800 receitas, que isso aí, se você for comprar revista de banca pra ter esse tanto de material, você vai gastar muito mais. O outro bônus é uma aula com o Pedro Crochê. Pra quem não conhece ele, eu já conhecia, né, ele faz trabalhos belíssimos e tem esse bônus no curso de que ele ensina a fazer uma bolsa, que, assim, os trabalhos dele são, assim, muito, muito incríveis. E o outro diferencial, e o mais importante, onde eu vejo mais ainda coisas pro futuro pra mim, é o certificado que o curso oferece. Porque, olha só, o certificado que o curso oferece, né. Então, assim, eu pra mim, eu vejo até na possibilidade de eu um dia dar aula a alguém, né, se eu já tenho um certificado. Então, assim, pra mim foi perfeito o curso. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o suporte, tire as suas dúvidas, que vocês vão amar.